A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não tenho nenhum handouts para você. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 You've got some guts, don't you? Alright, you've earned it. What do you want? Why don't you back up to the point in time where you were about to say that and rethink your decision? Guts or a death wish? Tell you what, I'll do us both a favour and pretend you didn't say that. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. finalmente satisfei o o o o o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, Hanhar. Eu te ensino. Eu não quero sua vida morta, Hanhar. Eu te disse. Sim, você está certo. Eu estou com medo. Eu estou com medo se você me derrubar. Eu vou acidentemente me derrubar de minhas ferramentas e me derrubar para o Nalhada. Eu gostaria de morrer do que você mais de novo, Hanhar. Eu gostaria de morrer do que você mais de novo. Eu gostaria de morrer do que você mais de novo. Eu gostaria de morrer do que você mais de novo. E aí 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 Tchau, tchau.